Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não nos conhece, eu sou o Noemi Noronha e ela é a Bianca Noronha. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer o desafio do ovo. O jogo funciona assim. Nós cozinhamos 5 ovos e 5 ovos estão crus. E a minha mãe estará no fundo fazendo a pergunta e nós vamos ter que responder. Nós temos 10 segundos para nós apertarmos, né? Quem apertar primeiro responde. Quem não responder vai ter que pegar aqui no papelzinho um número que sair do ovo e tacar o ovo na cabeça. Quem responder errado também vai ter que fazer isso. A pessoa que não respondeu já tá fora. Da fora assim como que eu falo, não vai precisar tacar o ovo. Aqui são os ovos com papelzinho numerado. Então vamos lá, primeira pergunta, mas quem foram os patriarcas? É, mas patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Você tem a resposta. Nossa! Não, eu não sei se eu... Tadinho! É, minha! Próxima pergunta, velho. Vamos pra segunda pergunta. Fica atento. Qual o nome das esposas de Abraão, Isaac e Jacó? Rebeca, Sara e Raquel. Ótimo! Hoje eu só vou levar a albada. Muito mal. Depois eu compreendo. Desperta, Bianca. Desperta, Bianca. Você tem que acertar, mulher. Mas eu não sei, mãe. Terceira pergunta. Quantos anos tinha Jesus quando foi morto e ressuscitou? Quem quer ter mais claro? Vai, gente. A Bia. Tem três. Teste. Número seis. Ah, benção. Não acabou de eu cozinhar aqui. Não vai comer! Tinha um irmão gêmeo e me vendeu o seu direito de ser abençoado por nosso pai. Quem sou eu? Jacó. Tá certo. Irmão gêmeo? É, Jacó e Isaú. Jacó era rei de Isaú. Irmão. Três. Vai ter três. Mais que eu vou. Nossa. Meu Deus. Eu não tenho sorte. Nossa pergunta. Reconstruiu. Isso é fácil. Reconstruiu os muros de Jerusalém. Em cinquenta... Nem terminou. Pode parar. Vai. Vai. Reconstruiu os muros de Jerusalém em cinquenta e dois dias. Quem sou eu? Nemias? É. Não, é nóis. Nossa. Misericórdia. Ai, tadinha. De novo, cara. Coisa mais lá pra cima, não. É que o taberninho, né? Eu achei que era cozido e tão maduro. Nossa, mas bem na raiz do M. A minha mãe falou que ela... Próximo pergunta. Sou o único apóstolo que consegue. Quem sou eu? Paulo. 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 Bianca, você na face, Bianca. Gente, eu nem tô pensando. Minha cabeça tá doendo. Coitinha, né? Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, tô tentando tá fácil. Mas aí já foi? Dois. Dois. Ah, graças a Deus. Nas águas fui levado, no império fui criado e no deserto fui casado. Quem sou eu? Não faço ideia. Pensa, gente. Peraí. Nas águas fui levado, no império fui criado e no deserto fui casado. Quem sou eu? Vou chutar. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Eu vou errar. Vai não. Posso? Então fala. Eu pensei. Errou. Eu pensei em Noé. Também não, mãe. Noé quem é, então? Nas águas fui levado. Foi levado dentro da mãe do cesto, no império fui criado. Nossa, Moisés! E no deserto fui casado, casou o possível, por lá, seis, dois, erros. É, mas eu que chutei, então eu... Você errou, então, mãe. O primeiro que eu tenho que pegar é ela, não vai precisar pegar. E aí eu venho. Ai, eu tô com medo. Quem foi o profeta que se casou com a prostituta? O nome do profeta. Casou com a prostituta? Eu não lembro. Mas quando eu me calco falar. Não lembro. Tudo outra sobre isso? O pastor falou. Vou dar uma dica aí, vocês batem correndo. Ô! Ô o quê? Vai escurrar. O profeta vai escurrar o outro. O que é isso? Tê tê tê! Eu tô com medo. Uma dentada, né? Cuidado. Oi. Eu soubeu. Ô! Que sortuda, né? Próxima pergunta. Quem é o aposto do amor? Fala na bíblia. Gente, como é que eu vamo lá? Paulo? Não. Próxima. Maravilha. João. João? Você viu? Eu aposto do amor, hein? Pegou. Esqueci dele. Tanto do amor. Você responda primeiro. Pergou? É, mesmo eu errei. Paulo, você tem dois ovos? Você ficou igual que eu me pergunto, né? Ah, ui, mas agora você vai ser premiada. Gosa, hein? Ai! Oi, eu acho que eu tô... Eu também achei. Sua mãe falou, agora você vai ser premiada. Viu, você lembra o dado na cabeça dela? Vai, mãe. Passada, tá? Qual era a profissão de nemiz no palácio? Conselheiro. Errou. Ué, ele aconselhava? Não, nemiz aconselhava ninguém, não. Você balava lá dentro do rei, lá. O que que fazia lá? Ah, ele era o... É... O macau... O copeiro que entregava as coisas do rei. O copeiro do rei, né? Mas você errou. Não. Você falou conselheiro. A sorte dessa minha que pegou o seu paiavo. Aqui que... Tinha muita forma. Não, eu fui cuidar. Agora não tem mais, né? Não, eu tomou o favor. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. João. Quem Deus revelou os 10 mandamentos? Eroides! Quando morreu Judas Iscariote, ele se enforcou. Não. Isso, isso, isso. Mas se enforcou, revelou uma coisa que você tá... Não, eu sou com a diferença. Não, eu sou com a diferença. Vai, vai, vai. Tá, acabou. Ah, quais são os livros de Petrateuco? Gênesis. Gênesis. O que mais? Êxodo. Levítico. Números. O que mais? Deuteronômio. Não sei se acertar. Quem foram os 3 primeiros reis de Israel? É... Saúl. O que mais? Davi. E Salomão. Ué, como é que esses reis vocês sabiam? Engraçado, os mais difíceis sabiam, os mais fáceis. Perguntei pra eles. Nas águas fui levado. No Iberto. Nem pensei, né? No deserto, fui casado. E aí, eu sou sábio. Fica pegadinha, né? Quem sou eu, Moisés? E da prostituta, eu tive que falar o ó. Bobão. E aí, foi a pós do amor. E sempre que falo sobre o amor, eu fiquei lá. Então é isso, pessoal. Nós se molhamos muito. Ela tá muito linda. Show de bola. E a minha mãe. Obrigada pela participação. Que amanhã nós vamos gravar o campeonato do arroto. Que não sei quando sai, se sai onde desce. E vocês vão ver muita novidade por aí. Então é isso. Deus me sobe. Deixa o seu like aí. Porque ela ganha bovada pra isso. É, eu principalmente, né? Só eu. O campeonato acabou, foi o presente do meu pai. Isso, o presente do meu pai, justamente. Eu sou campeão. Então. Então é isso. Fiquem com Deus, rapaz do Senhor. Tchau. Fui. Fui.